Meu caro amigo, o que você acha das duas adaptações de Berserk? E por que muita gente fala mal das duas? Grande abraço, gosto muito do seu canal. Então, eu nunca vi nada do Berserk, a não ser eu leio. Isso é doido, né? Por exemplo, vamos lá. Quando se fala de produção americana, eu acho meio maluco alguém me falar o seguinte. Ah, eu não leio os quadrinhos do Homem-Aranha, eu fico só com os filmes. Eu acho esquisito, porque o Homem-Aranha no cinema é uma coisa, o Homem-Aranha nos quadrinhos é outra. Isso se aplica ao Batman, se aplica ao Superman. Ou seja, não só são mídias distintas, né? quadrinhos e cinema, ou quadrinhos e audiovisual. Mas também são histórias diferentes. São até, em alguma dose, personagens diferentes. Porque são caracterizações desses personagens que são muito distintas. No caso das relações mangá e anime, a gente sabe que também tem diferenças, também rola adaptações, também rola mudanças. Mas há um cuidado na indústria do anime de você ser razoavelmente fiel ao mangá. Isso muita gente às vezes interpreta como respeito ao fã. Eu simplesmente acho que isso é estratégia de mercado. A indústria do quadrinho japonês não morreu ou não passa por dificuldades como o quadrinho do resto de todo mundo, porque eles criaram uma máquina de produção de storyboards animados semanais, que são os animes, né? Então os animes, eles retroalimentam essa indústria do mangá, que é uma indústria... Aliás, esse é um ponto interessante, porque é uma indústria barata, cara. Quadrinho, ele é uma arte barata. Compara fazer um quadrinho com fazer um filme. Só que o lance... E o fato de o quadrinho ser barato, ele é um bom laboratório de conceitos. Então, imagina tu ter que fazer um anime... E existem, claro, né? Mas imagina você ter que fazer um anime que não tem mangá antes, que não tem nada. Você tá arriscando mais. Simples. Existem vários animes que são assim. Mas você tá arriscando mais. Agora, fazer o anime de algo que você já largou no mercado e você já viu que o enredo, a história, produzir uma comunidade, pô, é muito mais seguro. Então, essa indústria funciona bem, cara. Ela se articula bem, entende? Uma coisinha encaixa na outra. E por que eu comecei todo esse papo? Meu Deus do céu, cara. Por que eu comecei... Ah, tá. Sobre os animes do Berserk. Então, como eu leio o mangá, eu meio que me dou por satisfeito e não vejo o anime com quase tudo. Olha, qual é a exceção? Eu vi o mangá e vi o anime. Tem uma exceção que eu já comentei aqui até. Qual é? Mas é só via de regra, eu escolho um ou outro, tá? Mais por tempo, assim. Eu sei que tem diferenças, mas mais por tempo eu escolho um ou outro. Então, assim, dificilmente eu vou... Eu vou ler o mangá e assistir o anime. Só que, no caso do Berserk, eu acho que tem um agravante, tá? Partindo de animes que eu não vi. Mas eu vi alguns pedaços. É que o Berserk, ele é quadrinho mesmo, cara. Porque, assim, vamos lá. Tem alguns mangás... Por exemplo, eu fiz o vídeo ontem, entrou ontem, do Boku no Hero. Cara, o Boku no Hero, Boku no Hero Academia, My Hero Academia, ele é já feito pensando em virar anime, né? Ele já é todo feito pra virar anime e tal. Quadrinização dele, eu acho meio storyboard, assim, da vida, saca? Não é ruim, mas é o básico, né? É o básico. Não tem nada ali muito elaborado na quadrinização. Jutsu Kaisen é a mesma coisa. Esses, né, são... O próprio... Não, eu ia falar Dragon Ball, mas Dragon Ball tem um detalhe diferente, né? Que é o mesmo detalhe que se aplica ao One Piece, né? Aí, tanto o Akira Toriyama como o Ishiro Oda, aí eles têm um estilo de desenho muito cartunesco e com muita personalidade, que no anime se perde. Por exemplo, One Piece também é um caso que eu prefiro o quadrinho. Não me interessa muito ver o anime do One Piece, não. Porque o One Piece, o que me interessa não é tanto o enredo, é mais o desenho. Eu gosto muito do desenho. Eu gosto muito da selvageria daquele desenho. Enfim, no caso do Berserk, ele tem uma quadrinização, cara, inteligente. O Berserk, o Kentaro Miura, pensa a página mesmo, sacou? Ele pensa como é que um quadro vai dialogar com o outro. Ele tem uma noção de rítmica, quadrinística. Tô falando bonito, hein? Que é muito foda. Muito foda. E eu tenho a impressão que, levando isso pra anime, tem que ser um anime muito inteligente, muito sofisticado, muito acima da média, pra conseguir não fazer igual, porque não tem como fazer igual, porque é uma coisa muito pensada pra mídia e quadrinhos, mas pra adaptar com inteligência. Bom, é o exemplo que a gente tem aqui no ocidente do Watchmen. O Watchmen, toda vez que ganha adaptação, fica uma adaptação ruim, porque o Watchmen é muito difícil de adaptar também. Porque ele tem uma sofisticação que é muito da linguagem dos quadrinhos. Então, enfim, pra explicar aí sobre o Berserk, como eu não vi os animes, eu não posso dizer que eles são ruins, mas o que eu posso dizer com segurança é que o Berserk é um grande quadrinho. Ele se pensa como um quadrinho, ele é muito potente como quadrinhos. Eu diria até que eu acho que, dada essa natureza quadrinística do Berserk, quem melhor adaptou ele, no final das contas, em termos poéticos, porque, como eu disse, a adaptação tem que fazer mudanças mais radicais, porque tu não tem como levar uma mídia pra outra, quem melhor adaptou o Berserk, até onde eu vejo, foi os games. O universo Souls-like é uma boa, é uma excelente adaptação de Berserk, ainda que muito indireta. Ah, pois é, vocês falaram aqui de Freiren, deixa eu pegar carona aqui, tu falou, Freiren é paia. Bom, eu fiz o vídeo aqui de Freiren, ou Freiren, como querem corrigir, e eu gostei bastante, mas eu gostei do anime. Eu li o mangá, não li. Eu talvez não tivesse, se eu tivesse começado, ido só pelo mangá, talvez eu tivesse dropado, tivesse largado fora. Por quê? Porque o que eu mais gostei em Freiren é algo que, por sua vez, o quadrinho tem muita dificuldade de tratar, que são os longos silêncios, que é um ritmo mais baixo, uma certa monotonia. O quadrinho consegue retratar a monotonia? Claro que consegue. Mas eu folheando, eu cheguei a folhear, alguns capítulos ali do mangá da Freiren, e eu percebi que ali eles não conseguem tanto isso, o anime consegue mais, o anime consegue trazer mais essa sensação de que você está vendo uma história de uma mulher muito velha falando das suas saudades de velhinha, sabe? Então, tem isso também, tem isso. Qual é da onda de biopique? Tem a ver com a nostalgia? Vai até ter a Britney Spears. O que é biopique? Cara, o que vocês estão falando? Vocês estão me perguntando um monte de coisa. Eu estou desatualizado das coisas. Eu estou desatualizado também, eu estou tendo vida. Ah, tá, biopique, cinebiografia. Tá, 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 tá. Eu ia. Qual é a onda? Tem a ver, sim, com a nostalgia, mas tem a ver com financiamento, cara. Dependendo de quem você vai retratar, você já tem um aporte. Porque, assim, para pensar, às vezes você vai fazer uma história sobre... Não só de pessoas, né? Teve aí o filme da Nike, vai ter... Estão fazendo filmes de marca, né? Cara, primeiro, já entra uma grana. Tá entendendo? Quando é uma cinebiografia que não tem grana de partida, né? Ah, vou fazer... Sei lá, por exemplo, o pessoal que foi fazer a cinebiografia dos Mamonas Assassinos aqui no Brasil. Duvido que, sei lá, acho difícil que a família dos Mamonas deram dinheiro para o filme acontecer. Creio que não. Só que, qual é a segunda, qual é a vantagem secundária depois daquela de receber uma grana? É de que tu tá lidando com marcas bastante conhecidas, né? E que são indicativos desse ambiente que eu tô falando aqui, de referenciais comuns que estão em morte. Isso, isso, isso também é um... Cara, olha que loucura, amarrou com o que eu tava falando do Silvio Santos. Essas cinebiografias, elas também são o sintoma da morte de uma época onde a gente conhecia coisas em comum. Então, assim, os filmes, né? Por exemplo, muitos estúdios, muitos realizadores pra ter uma certa segurança de que o filme vai se pagar, porque cinema é um negócio caro pra diabo, vão no seguro. Deixa eu pegar coisas que a galera, todo mundo conhece. Bom, se você não é uma Disney, você não tem a Marvel. Se você não é a Warner, você não tem uma DC. Então, você precisa de marcas fortes, mas você não tem um panteão de super-herói, você não tem... Qual é uma marca forte? Bom, uma pessoa que já foi famosa. Vamos fazer filme dela, vamos fazer biografia dela. E se ela tiver grana, melhor ainda, porque ela vai também nos dar grana, sacou? Luiz Henrique Ribeiro, Daniel. Boa noite, Link. Tudo bem? Nas ciências exatas, temos a percepção que Karl Popper é ultrapassado pela minha formação. Karl Popperiano, né? Eu acho que depende do campo. O pessoal das exatas, eu acho que já há bastante tempo já passou o Karl Popper, o pessoal das humanas também. Na área de humanas, eu vejo muito essa rivalidade de Karl Popper com o Thomas Kuhn e o Thomas Kuhn, o pessoal adotou e falou não, o Popper já era. O Thomas Kuhn superou ele. Mas eu tenho a impressão que essa ideia é coisa de clubinho, saca? Aliás, essa coisa, essa ideia de ciência popperiana, essa filosofia da ciência do Karl Popper, é muito o que embasa a crítica à psicanálise que tem na internet. Não é por acaso que muitas dessas críticas à psicanálise que vêm por aí vêm de biólogo. Que nem o livro lá da mulher lá, como é que é? Que fez lá o livro que acabou dando um monte de polêmica que ela chamou de psicanálise de pseudociência, não é o nome dela. Enfim, já até fiz corte aqui falando. Esse vídeo é um corte da leve do caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das nove e meia, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.